Oi gente, hoje estamos aqui com mais um vídeo, não é Gustavo, não é Gustavo, e esse desafio, é um vídeo de desafio, mas eu acho que eu já percebi que todos os vídeos que vem é Gustavo é desafio, desafio do balanço, por exemplo, eu estourei, aí eu tirei outro papel, aí por exemplo, você perdeu tudo, eu vou ter que dar tudo mesmo. Eu não sei o que tem escrito no balanço, mas eu tenho outro, porque acabou estourando vários, aí ficou assim, mas o próximo talvez vai ficar com o balanço, não é Gustavo, pode mais rápido, eu vou começar, porque eu quero que eu comece, eu vou começar, não vai, vai começar, porque ele é indeciso, eu não sei o que tem escrito no balanço. Olha gente, você ganhou chiclete, olha, ganhou chiclete, chicletinho, não está seu chiclete, vou mostrar, é dois ou um, é dois chicletes, olha, dois chicletes, mas não vale comer agora, porque ele também pode fazer, eu vou dividir com a dona do canal, não, eu vou escolher, mas é, Dê uma coisa para o seu adversário, eita, só quando ela ganhar, quando eu ganhar, né, eu vou ter que dar uma coisa para ele, se ela quiser, não, eu tenho que dar, o que eu quiser, se eu ganhar só uma coisa, eu vou ter que dar essa coisa a ele, Pode dizer que vocês escutam um riso, um gato, mas é porque temos uma plateia, Piruleto, piruleto, olha, é o piruleto, piruleto, primeiro vídeo que eu estou com, cadê o alfinete? Com só, Fih, estourou o amarelo, o alfinete que acha que é o alfinete? Eu ganhei bombom, Ih, mas tu vai escolher, Toma, é, por enquanto eu ganho só bombom, Vai, passa, vai, espera, Eu ganhei bombom, ele ganhou pirulito, foi? É dois pirulitos, Você ganhou, Brigadeiro! Agora, hoje, ele está com chão, Eu ganhei, é, mas eu posso tirar uma coisa a mim, É, é que perdeu tudo, Ih, Fih, 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 Achei o papel, Realmente, sem sorte, algum eu estou, Passar glitter na cara, Olha, 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 só que eu posso tirar uma coisa a mim, né? Estou sem sorte alguma, ficou só dor balão, Meu deus, Estou bom, Ou seja, eu ganhei bombom, Se eu não ganhar mais nada, eu vou ter que dar mais bombom a ele, Aonde eu vou comer ele? Normalmente, sai que eu vou comer tudo, É, Agora, vamos agredir, Agora, ele vai estourar o balão dele, Não sei quantos que eu roubou, nem quantas coisas eu vou ter, E aí? Olha, Olha, E aí, Que puxado, Quer rir? Ah, Ah, Não, Ele perdeu tudo, Eu não sei, Tava com muito sorte para ser verdade Não Vamos ver o que era isso Você e Inês não foi, né? Ah, eu ganhei pipoca Ah, ela ganhou o 10 Como vocês viram Ele ganhou 2 pinhomitos 2 chicletes Brigadeiro Mas perdeu Perdeu, né? Tava com muito sorte para ser verdade Eu ganhei o bombom E a pipoca Eu tinha que dar uma coisa para ele Eu ia dar o quê? O bombom Só que como ele perdeu tudo de ato de jeito Nem eu, nem ele vai ficar com o bombom Nem ele vai ficar com essas coisas Perdeu, a única coisa que ele vai poder comer Com o correio e a pipoca Só Você ia gostar Tava com muita sorte para ser verdade Eu tava esperando a sorte de gostar E foi desse jeito E o vídeo, né? Se vocês quiserem outro vídeo Vocês vão fazer com mais valões Porque dessa vez, né? Houve imprevistos Mas O próximo vai ser com mais valões, né? A gente vai ver mais coisas doces E mais sordes ou não Então vamos terminar? Então, gente Se inscreve no canal Deixa o like Assina o sininho Para receber as notificações Com carinho Que o YouTube vai dar Os vídeos que a gente fizer Com carinho E compartilha o canal E quem não se inscreveu Se inscreve no canal E deixa a ideia de vídeo Lá nos comentários E se os comentários estiverem ativados Não foi a gente Foi o YouTube É isso E tchau E tchau